Música O Departamento de Educação da UEL está com inscrições abertas para o mini curso Contar Histórias para Formar Leitores. O curso é uma oficina pedagógica com discussões teóricas e práticas. As aulas vão ser ministradas entre 9 e 30 de maio. As inscrições custam 15 reais e vão até quarta-feira dia 7. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do evento. Os encontros vão ser realizados no Laboratório de Anos Iniciais, que fica na sala 640 do Seca. Mais informações pelo telefone 3371 4338. Música Música